Salve, salve rapaziada, faz tempo que eu não apareço aqui no YouTube Então time, é o seguinte, hoje eu vim mostrar um trailerzão pra vocês, não tão grande, mas ele é pequenininho e funcional, time Então eu vou trazer hoje pra vocês um trailer de 2x1,60, que o Deva soltar um take aí logo logo pra vocês É o seguinte, tá vendo o botãozinho aí que você não perde nem um segundo pra clicar e se inscrever? Porque é o seguinte, você que é seguidor raiz aqui, tá vendo né, a gente conseguiu chegar na marca de 10k aqui no canal Não fiz vídeo nenhum ainda, nem trocou a capa, o André já tem que correr atrás disso aí pra fazer essa troca, certo? E time, é o seguinte, vou mostrar pra vocês o trailer agora, mas antes não esqueça, deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal Você tá vendo né, o crescimento do canal tá contínuo e graças a vocês estão ajudando aí a gente, certo? Então bora pro vídeo que ele ficou louco hein E aí E aí E aí E aí Vamos lá time, ó Tamo aqui já na cara do trailer Porque é um trailer de 2x1,60 Ele é bem pequenininho, né Você vê aqui que nem uma vez falou Você abre o braço, o trailer acabou Mas é o seguinte, ó Mas trabalha com aqueles amendoim, castanha caramelizada Trabalha com esses gourmet diferenciados, time Daqueles que vocês vão em parada de viagem Vão em... Dentro de shopping Dentro de shopping, rodovia Tem muito disso aqui, time Então essa aqui é a frente dele Aqui ainda falta um acrílico Falta uma tampa que o cliente mesmo vai colocar Aqui ele vai ter um espaço pra pôr embalagem Embalagem aqui E desse lado também embalagem, time Pra ele expor as embalagens que também é chique E aqui ele tem todas as cubas Pra trabalhar com o amendoim ou com o grão Que ele for trabalhar aqui do trampo, certo? Tudo móveis, tá? Tudo sai E aqui, ó Mostra de mim, pessoal Tá com fio ali Mas esses fios são colocados Por causa da resistência, tá time? Então tem uma resistência aqui pra manter Aquecido Tanto aqui, ó Em cima também, ó Mostra, olha lá Todas elas saem Pra fazer manutenção, limpeza Tudo certinho, tá time? Lâmpada nas janelas Trincos e puxadores Amortecedores a gás também, ó Bem completinho Tanto aqui, ó Vem aqui pra parte de trás Aqui também, ó Luz de placa Tudo em LED, tá? As duas lanternas também de placa Tem sinalização no para-choque, tá? Nosso adesivinho aqui não podia faltar Aqui, ó Tudo em amortecedor, tá? E aqui tem um sisteminha novo, tira Loninha Pra fazer o vedamento lá de cima Pra chuva que vim Não molhar dentro do trailer, tira Não pingar, né? Aqui, ó Parte de trás Padrão, adesivação, tá? Então é um espaço bem amplo E vocês vindo aqui pra dentro, time Aqui pra frente Eu vou mostrar pra vocês Uma sapata que faz tempo Que a gente não usa aqui na empresa Que ela é estilo macaco, tá? Então você vai vim Ela colocando estilo macaco Pra você abaixar o pedestal Rodinha de manobra padrão Vocês já conhecem Escadinha Vamos lá dentro, ó Time Aqui é rápido Pra mostrar, certo? Então as bancadinhas aqui Só pra ver Pra você ver Bancadinhas em inox Dos dois cantos aqui da ilha Certo? Aqui é a bancada de inox também A pia Essa pia é um pouco mais funda também Aqui em cima Temos armários Lâmpada no teto Com o estilo da madeira Aqui ainda, tá? Tá com a madeira aqui ainda na sanca Aqui, ó Portinha também Portinha na parte de baixo Certo? E aqui a gente temos Onde é feito O... A caramelização Dos amendoins Das castanhas, time, ó Panelona gigante Tem esse esquema também Olha que chique Diferenciado, né, time? Olha É muito padrão, mano Diferenciar disso, certo? Então, trailer, mano Trailer é isso, time Dois por um sessenta Você tá vendo que ele é pequeno Porém cabe muita coisa É muito diferencial Certo? Então eu vou pedir pra vocês aí Sentar o dedo no like Pra ajudar a gente aí Ajuda a gente, time Bora clicar no curtir aí Que eu sei que vocês assistem Com frequência aí E você que não é inscrito Se inscreva Rapaziadinha Uma informação importante Pra vocês Calma aí É o seguinte O pessoal que vem aqui Tá nos comentários Aqui embaixo Tem que ficar perguntando De número Número do WhatsApp Pra você ir em contato Agora a gente vai deixar Mais facilitado, entendeu? E aí embaixo Aí nas descrições Tem todos os links Das nossas redes sociais Que o Instagram Todo dia eu tô lá Todo dia eu posto Inclusive esse trailer Que vocês estão vendo agora No dia que foi postado Esse vídeo Ele foi e saiu no Instagram Então fiquem de olho aí Que vai vir novidades pra vocês Fui Tchau